Olá, gente. Hoje nós vamos falar de um assunto mais ou menos novo para você. Nós vamos falar de operadores bitwise. E quando eu dou o nome, eu tenho certeza que você vai falar mais ou menos novo não, professor. Nunca ouvi falar disso. Calma. Quando eu te mostrar o que são, você vai perceber que você já os conhece. Só que agora a gente vai dar uma abordagem totalmente nova a eles. Tá certo? Chega de mistério. Quais são os operadores bitwise? Eu vou começar por três deles. Sem dúvida, os mais populares. Estou falando de AND, OR e NOT. É o mesmo AND, OR e NOT que você usa para concatenar condições em um IF. Exatamente esses. Só que agora a gente vai fazer uma abordagem totalmente diferente desses operadores. A gente não vai trabalhar com eles dentro de IF. A gente vai usá-los matemáticamente. A gente vai usá-los algebricamente. Dentro da álgebra de Bully, que é a álgebra dos números binários. Bom, meus amigos, principalmente para quem gosta de programação, vai curtir, vai achar curioso, mas nesse primeiro momento não vai haver utilidade nenhuma para isso. Confie em mim, tá? Isso nos será muito útil. Nós vamos construir coisas muito legais com isso. Eu vou dizer que estes conceitos estão no âmago da IoT. É, exatamente, da internet das coisas. Mas hoje a gente vai ver o conceito pelo conceito. Semana que vem a gente começa a aplicar. E te prometo, vamos fazer coisas muito legais. E te prometo, você que gosta de desafio para fugir da prova, amigão, vou propor um desafio. Mais do que um desafio, vou propor um projeto grande para te dispensar da nossa P2, versando sobre esse assunto. Ok? Então, vamos começar. Gente, eu estou aqui acessando um site cujo endereço vai estar à tua disposição no Leia-me e eu vou usar esse site como apoio visual para minha explanação. Bom, eu já te adiantei que os operadores Bitwise são o end, o or e o not. Aliás, eu te adiantei que esses eram os mais populares. Você acaba de verificar que tem um mais um, o short. Bom, meus amigos, vamos falar desses três primeiros. End, or e not. Bom, quando eu tenho um operador end, falso com falso dá falso, falso com verdadeiro dá falso, verdadeiro com falso dá falso, somente verdadeiro com verdadeiro é que dá verdadeiro. Ou seja, se eu faço if a maior que 10 e b maior que 20, essa condição só será verdadeira quando as duas condições forem verdadeiras. E a tabelinha aqui expressa 1 como verdadeiro e 0 como falso. Entendeu? Já o or tem uma situação diferente. No or, basta que uma das condições seja verdadeira para que a minha saída seja verdadeira. Ok? Ou seja, quando eu falo em end, eu só tenho uma saída 1 quando as duas entradas são 1. Quando é or, eu só tenho uma saída 0 quando as duas entradas são 0. E o not é a nossa porta inversora. Ou seja, se é 0 vira 1, se é 1 vira 0. Meus amigos, na sequência eu tenho aqui alguns exemplos. E vamos tratar esses exemplos. Olha lá, eu tenho duas variáveis A e B. As duas variáveis são inicializadas numericamente. E observem, os números que eu aqui coloco têm um equivalente em binário. Então, quando eu faço A e B, qual será o resultado? Ô gente, lembra que quando o operador bitwise é end, só vai dar 1 quando eu tiver dois 1s. Então, olha, 0 com 1 dá 0, 1 com 0 dá 0, 0 com 0 dá 0, 0 com 0 dá 0. Opa, 1 com 1 dá 1, 0 com 1 dá 0, 1 com 0 dá 0, opa, 1 com 1 dá 1. E assim por diante. Se eu fizer um A or B, aí então a situação ela é diferente. Toda vez que eu tiver 1, o resultado vai ser 1. E eu só vou ter o resultado 0 quando as duas posições forem 0. E quando eu tiver o not, observem, eu tenho exatamente o oposto, certo? Eu tinha aqui um valor, apliquei o not e o valor se inverteu. Ou seja, onde era 0 virou 1, onde era 1 virou 0. Eu quero avançar um pouquinho para falar dos primos dos operadores bitwise. Eu quero te mostrar os operadores bitshift. E aí, eu tenho os operadores shift left e shift right. Aqui estão eles. O shift left são dois menores e o shift mais são dois maiores. Então, meus amigos, aqui eu estou shiftando o A três posições. Ou seja, se o A é isso aqui, esse 1 que aqui está, ele vai andar uma, duas, três posições. Ele vai aparecer aqui empurrando todos os bits para a esquerda, a quantidade de vezes que você é bem desejar. Ok? Então, eu tenho aqui o exemplo do shift left e aqui o exemplo do shift right. Ok? Bom, meus amigos, vamos agora a um código. Por quê? Entender os operadores bitwise? Tranquilo. Agora, para que eu vou usar isso? Aí, são outros 500. E, gente, hoje os programas serão bem discretos, tá? Você ainda não vai enxergar a utilidade para isso na aula de hoje. Gente, em aula 09, eu te disponibilizei cinco códigos distintos. Ok? E vamos falar do primeiro deles. Observe. Eu estou aqui criando uma variável A, desculpa, X, inicializando com A maiúsculo. Eu aproveito para te lembrar que A em binário é 01000001. Ou seja, o primeiro bit é 1, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto são 0, o sétimo é 1 e o oitavo é 0. Agora, eu estou te lembrando isso. Por quê? Eu estou te lembrando isso para quê? Porque, na verdade, se eu mandar executar esse programa, ele vai me dizer exatamente isso. Ele vai me dizer, olha, Maurício, o bit 1 é 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 é 0, o 7 é 1 e o 8 é 0. Então, esse programa, ele tem a capacidade de pegar um byte, de pegar o carácter A e fazer o processamento no nível de bit. Ou seja, me mostrar o estado de cada bit. Se o bit é 0 ou se o bit é 1. Então, meus amigos, vamos verificar agora como eu fiz isso. Só que antes de te mostrar como eu fiz isso, eu quero te lembrar mais uma coisinha aqui. Eu quero te lembrar que 1 em binário é 00000001. Que 2 em binário é 000000010. O que 4 é isso que 8, 16, 32, 64 e 128? Ô, professor, e por que você quer demonstrar exatamente esses valores? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128? Observe. Então, perceba que todos esses valores têm em comum o fato de... terem um único bit 1. E que esse bit 1 aparece na primeira posição, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima e na oitava. E justamente eu quero fazer um programa que levante o status, que levante a situação de cada bit. Então, meus amigos, olha só o que eu tenho aqui. Olha, eu estou, nesse momento, fazendo X e 1. Então, olha, fazendo mais ou menos como eu te mostrei lá no site, O X, ele é igual a 00000001. O número 1, ele é igual a 00000001. Então, meus amigos, como eu te mostrei lá no site, vamos aqui fazer a brincadeira. Vamos aqui construir o resultado disso tudo. Olha, lembra que a operação aqui é um end. Então, 0 com 0, 0. 1 com 0, 0. 0 com 00000001 com 1, 1. Ou seja, 1 na primeira posição, o resultado deu 1, é porque o primeiro bit, ele tem 1. Se o resultado fosse 0, é porque ele não teria 1. Então, pegando o resultado, se ele for diferente de 0, é porque aquele bit era 1. Se não, é porque ele era 0. Agora, e para o segundo bit? Gente, é fazer a mesma coisa. Só que agora, eu devo questionar pelo valor 2, que é justamente o valor em que o 1 aparece na segunda posição. Ora, percebo, o terceiro bit, o 1 vai ter que estar na terceira posição. E assim por diante. Ou seja, creio que agora esteja mais do que justificado, o porquê que eu quis te lembrar dos valores 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ora, para poder testar cada bitzinho do primeiro até o oitavo. Agora, ô gente, te pergunto, esse monte de if aqui, essa solução, seria uma solução efetivamente peopleware? Não, né? Porque os ifs, eles são muito semelhantes. Na verdade, a única coisa que muda é o operador do end. Ou melhor, o operando do end. Então, talvez a gente conseguisse dar uma enxugada nesse código. Agora, para enxugar esse código, é primeiro que eu preciso que eu analise. Essa sequência, 1, 2, 4, 8, 16, ela tem alguma lógica ou é uma sequência totalmente aleatória? Gente, estou de volta com a segunda solução disponibilizada para vocês, que é exatamente o mesmo programa, porém, bem mais enxuto. Você consegue perceber isso. Meus amigos, é lógico que a sequência 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128 tem uma lógica. E a lógica é sempre 2 elevado a x. Aonde 2 elevado a 0 é 1, 2 à primeira é 2, 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é 8, e assim por diante. Então, percebam o que eu fiz. Eu criei um laço que se repete 8 vezes e o primeiro valor de i é 0. E, a primeira vez, 2 elevado a 0 será 1. A segunda vez, 2 elevado a primeira será 2. 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é 8. E, dessa forma, eu consegui resumir muito o meu código e ele continua funcionando perfeitamente. Então, essa solução, ela é mais... Gente, agora eu trago pra você uma terceira solução que é uma solução muito mais peopleware do que a anterior. Percebam, Matt Paul não existe mais. E, no lugar, apareceu esse negócio aqui. Ora, observe que o aux começou com 1 e que 1 em binário é 00000001. Então, eu vou usar aqui o 1. E depois, antes de voltar no laço pra repetir tudo novamente, eu vou fazer um shift left, ou seja, eu vou empurrar esse 1 uma posição pra esquerda. Então, esse 1 que tá aqui vai aparecer aqui. E será 2. E depois aparecerá aqui 4. E depois aparecerá aqui 8. E depois aparecerá aqui 16, 32, 64 e 128. Ô, professor, essa solução não é uma solução pra cara exibido só pra fazer um negócio de uma forma que ninguém entende. É... Na verdade, não, gente. Na verdade, não. Porque essa manipulação de bits pode parecer estranha pra gente. Mas pro computador é a coisa mais normal do mundo. Então, um shift left é muito, é muito, é muito mais rápido do que um Matt Paul. Então, essa solução é uma solução preferível em relação àquela outra. Ok? Gente, eu até poderia ter passado o batido nessa minha quarta solução. Não tem nada de novo. Pura e simplesmente, eu transformei o procedimento que exibe os bits dentro de um byte. É... No método, eu criei o método mostra bits. Percebam. É... Eu quero saber como é que é 65 em binário. Mostra bits 65. Quero saber como é que é not 65. Mostra bits not 65. Olha lá, 65. Note 65. O inverso do 65, ou seja, onde eu tinha 1, agora tenho 0. E assim por diante. Então, meus amigos, molezinha, né? Molezinha. Gente, os quatro primeiros programas são, na verdade, o mesmo programa que eu fui aprimorando com o passar das versões. Esse quinto, ele é diferente. E antes de te mostrar, eu estou executando. Então, olha lá. Ele está me dizendo que o argumento usado foi 65 e que 65 tem o bit 1 em 1 e o bit 7 em 1. O resto, todo 0. Agora, eu vou perguntar... Ele está me perguntando aqui. Qual o bit que você deseja setar em 1? Eu desejo setar em 1 o bit 4. Imediatamente, ele preservou tudo o que eu tinha antes, só que o bit 4, que tinha 0, automaticamente ficou tendo 1. Então, meus amigos, eu até agora te mostrei o funcionamento do end. Vimos que o end é de fundamental importância para descobrirmos se determinado bit do byte é 0 ou é 1. Agora, eu vou querer setar os bits que, porventura, estejam em 0. Eu vou querer passar para 1. E como é que eu faço isso? Gente, aqui está o meu programa. O número inicial é 65. Aí, eu peço para ele mostrar como são os bits dentro de 65. Aí, eu peço para digitar qual bit é o que eu desejo alterar. Lembra? Eu digitei aqui que era o 4. Gente, perceba que o AUX eu inicializei em 1. Ou seja, 1 em binário é 00000001. Porém, eu quero setar o quarto bit. Então, se eu quero setar o quarto bit, esse 1, ele deveria estar na quarta posição e não na primeira. E, para ele chegar lá, é só eu shiftá-lo três vezes. Então, meus amigos, olha lá. Eu estou pegando exatamente o valor do bit, o valor do digitado, menos 1. Eu digitei 4, menos 1, 3. E estou shiftando. Então, nesse momento, o 1 aparece na quarta posição. E aí, eu faço o quê? Eu faço um OR. porque, quando eu faço um OR, 0 ou 1 resultará em 1. Ou seja, o bit que era 0 passará a ter 1, conforme eu te mostrei. Simples, né? Gente, foi fácil, não foi? Pois bem, usando os operadores bitwise, agora você já consegue identificar o estado de cada bit dentro de 1 byte. E você consegue também ativar 1 bit dentro de 1 byte. você consegue fazer com que um bit em 0 se transforme em 1. E o inverso, eu estou pedindo a título de atividade. Que você seja capaz de colocar um bit que esteja em 1 em 0. Tenho certeza que você vai fazer isso numa boa, porque é exatamente o mesmo raciocínio. Ok? Agora, a pergunta que deve estar na tua cabeça é e pra que que eu quero isso? O que que eu vou fazer com isso? Ó, gente, espera até a semana que vem, tá? Vamos aí conter ansiedade. Mas te adianto, vai ser legal. Você vai curtir.